Onde? Onde? Ah, já era. Ah, não é possível. Que pariu, mano. Sobreviva até chegarem os outros. O maluco pulou da torre e está agora em cima de onde você está, Roberto. Está aí no teu teto. Matou. Ele me viu. Ele me viu. Os caras me veem em todos os ângulos, cara. Sempre tem um cadarço sobrando, uma aba do boné. Entendeu? E quando a skin vaza pela parede? É, não. Isso aí, o jogo me faz isso várias, né? Eu assisto essa vergonha pela câmera de morte, o jogo me entregando. Mas nessa, não. O cara entra mirado. O cara está em cima trocando com vocês. E eu entro embaixo. O cara já entra mirado me caçando. É foda. Tinha nada a ver. Não, o pior é que eu estava mirado numa porta. Eu falei, cara, acho que tem um barulho. Quando eu vejo o cara, pô, me matou na primeira bala. Headshot. Aí eu falei, ah, legal. Porque eu poderia ter clicado e pelo menos tirado um colete dele com as compras que eu estava. Mas, cara, o cara já entra no headshot, mano. Eu estou meio cansando de headshot nesse game, cara. Porque, porra, eu estou jogando aquele outro o Vanguard. Caralho, o Vanguard é foda. É foda. Quantidade de vezes que eu morro com headshot, mano. Caralho, cheguei cansativo. Quando eu falo assim, vou atirar. Já era, já morreu. Aí eu falo, caralho, que joguinho, hein? Mas, antes eu estava vendo a live do 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 Waridge, O Waridge também morreu assim. Me tomou um prefire de... Pegou headshot dele, mano. Prefire só HS. Aí ele ficou colado pro lado. Cara, não é possível, mano. Aí ele viu aqui o campo e falou, cara... Pegou headshot, pegou headshot. Estreio não, né? Tá conformado, no pre-fire. HS no pre-fire. O Lukin está no Facebook também, Grilo? Sim, sim. Pô, a única coisa que eu paro pra assustir um pouquinho ainda é o... É o Yuke, cara. Porque é a Twitch, Yuke. O Yuke é engraçado demais, né, cara? É a Twitch, né? Eu gosto da Twitch, né? Eu também. E assim, meio da tarde, eu olho um pouquinho... Eu também acho a plataforma da Twitch melhor. Aí a gente atura as outras, mas a da Twitch ela é... Só que o Yuke tá jogando outras coisas. E aí, qual é a boa? Marcou? Não, não. Não? Então vamos aqui, atrasado. E... Na verdade tem esse aqui, ó. Eu sempre passo... Vou pegar, vou pegar. Ih, tem um cara ali, tem um cara ali. Ele caiu aqui. Eu sempre passo meu prime pra ele. Deu merda aí. Morrido, mano. O cara da Janiela, mano. Tá ouvindo? Acho que tão, mano. Não tem nem nada. Eu vou passar a colete e o cara tá chegando ali, ó. Margado. Estou indo. Colega de esquadrão. Tudo covarde. Margado. Estou indo. Vou completar o contrato, hein. Entraram. 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 Estou indo. Peguei. Estou dois, né? Ah, dois. Está em cima. Um está em cima. Ah, caralho que não recarregou. Está em cima. Passaram o colete. Bora. Caralho. Se fudeu muito. Ah, não. Deu merda, hein? Deu. Todo mundo morreu. E se fuderam? Não. Sem tempo pra ficar sangrando. Pegar a armadilha aí, Paulo. Esses aí já eram? Entrou todo mundo de costas mirando no grimo. Aí eu tava atrás deles. Essa é boa. A gente vai comprar a caixa? Dá, dá. Dá sim. Aí, ó. Tem colete aqui, hein, galera? Olha aqui. Quem salvou foi essa DP-27 com 600 balas, mano. Tem dinheiro aí? Tem dinheiro mais. Dá pra comprar. O Grima morreu? Ah, não. Tá aqui, pô. Não. Faltando uns 500 reais do Grima. Não. Faltou mais um pouquinho. Faltou mais um pouquinho. Faltou mais um pouquinho. 400 merreca. Vou pegar aqui. Pronto. Peguei. Peguei também. Tem colete não, ô? Caralho. Eu tô passando indo em cima dos coletes. Ah, não. É a munição. Não tenho não. Tenho não. Não tem examinamento sobrando. Tamo aqui, tamo aqui. Vou caçar um colete aqui. Caixa de munição, galera. Aqui, ó. Peguei. 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 Beleza. A equipe inimiga tá atrás de você. O gás tá vindo. Nova zona segura destacada. E vamos subir e fazer o quê? Vamos. Caixa de suprimentos localizada. A gente vai ter que jogar um vant, né? A gente vai ter que ir prisão. Prisão. Boa. Ó, caixa aqui. Decom. Nossa caixa. É, a gente pode girar por aqui. Caçada. Ou vai direto prisão. Vocês falam prisão, eu marquei outro lugar. É prisão. Prisão. Banheira. Banheira. Ele mesmo, é. Eu quero subir a rampa aqui. E aí, ó. É, a caixa d'água tem o maluco lá. Acabei de ver. Também vi. Tá ali, ó. Vou pegar refeitório, hein. Caralho, que instante. Você deu bala, eu dei o kill. E tá vermelho que deu, ó. É, ó. Tem mais dois. Será que é tudo baixo? Só tem 25. Continue. Estão aqui com o Pablo Manheiro Tô entrando Pelo menos essa primeira entradinha Tô indo hein Mandaram Entrei Vou fazer igual os cornos Sistema Trofe ativado Vant inimigo ativo Mano Se tu viu aquele cara que eu matei Que tava com tua skin no outro game Foi de dar pena Ele deve ter quitado até De tanta raiva Acho que ele foi dormir depois daquela O cara me deu bala pra caralho Que ele sabia onde eu tava e eu não sabia onde ele tava né Aí quando ele botou a cara na esquina Assim eu toquei uma faquinha nele E o cara Eu não tinha mais life mano Era a única coisa que eu podia me salvar Salva Esperar a passada do Hatchberry pra acabar Acabou Acabou? A nossa tá aqui ainda Pendurada E qual vai ser rampa ou Ou dentro Opa tô vindo aqui Opa tô vindo aqui A refeitória Descendo aqui Estão aqui na minha esquerda Estão bem em cima da gente Desce pro lado Parece Por fora São três É Tá do lado de fora agora Não Não Tem gás chegando Estão em cima Estão em cima Estão em cima E do lado Acho que eles vão vir aqui na porta Cara Uma das duas portas Uma das duas portas Passaram Passaram aqui Passaram aqui Se fuderam Eu peguei ainda o cara de fora Não dá a volta Bazar pra caralho Bazar pra caralho Aqui Aqui Dois aqui Um sem colete Um sem colete No canquinho ali Tapando colete Linda, 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 linda Lindo time Isso aí É isso Vou voltar aí Vou voltar aí Hum? Lá de fora 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 tá muito Não vem Ah não Eu caí Ah meu ovo O boneco cai pro lado de fora Fábio Eu ia fugir Eu sou derrubado Eu acertei em um tiro no cara Meu ovo mano Não, o Grima acertou O Grima acertou Eu acertei Eu derrubbei em um Mano, eu tava sem bomba Cara eu subi E eu engatei na janela Que indica Boa Foge 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 Deixa os cara Deixa que eu chego Eu chego Vou Não tem mais Ai foda Tem um cara que eu matei aqui Na descida aqui ó Pingue laranja Pingue as gulhas O refeitório aqui na Na Pega o loot dele Calma Não Não Conseguiu nem baixar Não, 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 ele vai atirar em mim Não Ai fudei Me fudei Quebrei colete Se fudeu Filha da puta Se fudeu Se fudeu Se fudeu Joguei colete Pegou Até que enfiaça C4 funcionou Matei Filha da puta O Embaixo Banheiro Banheiro O Pablo tá cheio de arma lá Grima Caralho Tem que voltar rápido mano Abre essa caixa aí Abre essa caixa aí Abre a caixa 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 Aí Isso Boa 10 segundos MP40 Dourada né Joga essa caixa aí Joga esse negócio aí do lado de fora E compra alguma coisa Vocês tem 8 mil aí É uma caixa de loja O Pablo tá com uma loja Ah tá Não é loja não cara É fumaça É fumaça É Tem concursão aqui e tem fumaça É fumaça Opa, tão vindo aqui Eu Eu Vamos lá Cadê, cadê MP40 A minha arma aqui Achei Ah Vou pegar a arma dele Eu vou recarregar Eu vou recarregar Mas vou com 2 metralhadoras Vou pegar aquele negócio ali na frente E ver se eu Aí vamos embora que o gajo tá vindo A gente vai ter que avançar muito Porra Aonde a gente viu a gente tava né Não mano Puta que pariu Ô Máscara A gente vai ter que fazer isso aqui Caralho e homem com seu colete mano O Grima já tá se fudendo aí Grima Não não Ah o cara foi lá comprar Oh o cara tá perto de tu Grima Ah tomei Ah Peraí que os caras estão aqui com a gente Alvo parcado anda E aí Ataque a caminho Correndo aqui por dentro do gás Tá que pariu Passa a colete, passa a colete Faz a play Passa a colete Não tem Então não passa Não Aqui Derrubei Ah tá aqui do meu lado Não consegui Não vou morrer Não vou conseguir Puta que pariu Não vou conseguir Não O gás O gás mano O gás O gás me matou Eu já tinha saído do gás Nossa Era um x1 x1 Eu tava no gás vivo Os dois malucos